salve rapaziada do youtube beleza que tá falando com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo aqui meus amigos vai ser sobre easter eggs até mesmo dicas para você aí é no novo atualização que vai ter que vai ter as brumas a avó em si e vai ter muitas novidades aí legais né que você pode estar gostando aí né umas dicas para adiantar seu rolê aí quando vier essa atualização quando vir nessa atualização aí mês agora no final do mês agora então antes de tudo antes do vídeo tá aí né oficialmente começado aí já daquele like se inscreva no canal e também comenta alguma sugestão de vídeo ou qualquer coisa aí tá me ajudando e lembre-se que eu trago vídeos aqui todos os dias ao meio-dia no meu canal do youtube aqui bem a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui é sobre esses acampamentos aí que ficam em volta aí né que você vai lá e finalizar e ganhar uma missãozinha bem rapaziada eu aconselho você fazer sempre os acampamentos porque eles parece que é uma estática mano uma estática solo porque geralmente eu fiquei lá girando 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 nesse acampamento matando os bichos e eles ficavam respawnando mano então isso vai ser bom caso você queira fazer fama né esses bichos estiverem bufados né mano você vai conseguir fazer tipo uma estática zinha ali uma de de dejezinha né que o bicho fica respawnando tá bom e caso você faça né mano mais de um algum acampamento pode acontecer de que né mano aparecer baús pequenos aparecer aranha ou até mesmo aquela bolinha lá né aquele fogo o fato que já ensinei no vídeo anterior para quem não viu ainda esse vídeo clica aqui em cima aqui que esse vídeo é bem interessante eu falo tudo sobre a bruma e também as ávulas ok mas o que acontece esse fogo o fato aí que você leva também para os jogadores para ganhar um ponto então faça o seu acampamento quando vocês entrar logicamente talvez você não faça se você for apenas coletar mas você vai tá perdendo muita coisa porque pode aparecer baú fogo o fato e também aranha então pense muito bem antes de entrar na avó na bruma ok e manos agora vem uma notícia interessante aqui uma easter egg interessante que é o que é tem lá na avó você sabe né que gira uma roda lá e aparece vários símbolos né eu também tenho um vídeo é explicando esses esses símbolos aí eu posso deixar para vocês também na descrição esse vídeo mas agora tem um símbolo novo e eu ainda não sei qual que é esse símbolo pode ser da nova cidade da avó pode ser pode ser da bruma no caso nova cidade da bruma no caso pode ser da bruma mesmo porque a gente sabe que nasce também a pequena se não aparece né é portais avalonianos dentro da bruma como vocês podem ver aí para os portais portais então talvez esse símbolo aí seja implementado né uma região ou dentro da avó ou até mesmo uma um portal da avó que vai vai parar numa bruma e também vocês já sabem também né mano que tem como entrar numa bruma e dentro de uma bruma vamos pôr é você vai lá faz os eventinho e você pode encontrar uma estrelinha ali né um fogo fato que esteja andando você entra nele também para outro portal de bruma então você pode ficar pulando de bruma em bruma ok não precisa sair com a partir do momento que você entra em uma mas você tem logicamente o direito de sair caso você queira ok pelos portais do lado ali então rapaziada é muita novidade boa é muito interessante né muita coisa interessante e talvez você também não saiba né mas tem como sim pescar na avó ainda não testei os peixes vou fazer uma hora depois aí ou meia hora né pescando na avó pra você na avó não tô errado na bruma vou fazer esse teste depois que que pode vir né mano vou achar uma uma bruma t8 e tá pescando para ver que que a gente pode estar pescando aí vai ser bem interessante para vocês já saber né que que vai vir e também é caso vocês não saibam né ainda é tem um negocinho uma lanterna ali que você pode acabar libertando fogo fato mano esse fogo fato aí e você acaba ganhando pontos aí de prestígio e honra né então acho que é isso mesmo prestígio e honra para você tá conseguindo trocar por baús ou até fama então fiquem esperto com isso porque né vai ficar muito bom jogo tá ficando muito bom já apesar desse aqui foi um vídeo um vídeo curto um vídeo mais informativo mesmo entregado rápido aqui espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo também é para o caso você queira me apoiar ainda mais né seja mesmo seja membro embaixo porque eu acho que em breve aqui eu acho que esse mês agora vou conseguir comprar meu computador aí vou conseguir extremar se Deus quiser aí se tudo der certo na plataforma roxa agradeço todo mundo que vem apoiando meu trabalho aqui o que eu venho fazendo no YouTube sem vocês aqui também não teria nada muito obrigado aqui e muito obrigado mesmo por todo mundo que segue comenta daquele like e também lembre-se disso de uma coisa é aí embaixo no link na descrição aí tem o meu discórdia e discórdia do conan que eu sorteio lá é prêmio né de sete dias todos os meses aí até 10 a 15 prêmios por dia por mês e lembrando que a minha guilde recruta também caso você esteja lá no recrute tem um pouco de paciência porque tem alguns chiques que são vários e talvez você também entre em algum horário que o recrutador não entra mas me manda mensagem no meu privado do discórdia que eu acabo te respondendo e colocando você na cálculo recrutador ou até mesmo eu recrutando ok então é isso rapaziada esse foi o próximo vídeo dá o like se inscreva-se e baixar o bio online que vale muito a pena caso você não jogue ok valeu falou e até o próximo vídeo de amanhã